Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje um conteúdo muito louco Cara, eu tava muito ansioso em trazer isso pra vocês Porque é uma entrevista Isso mesmo, você tá vendo aqui do meu lado O Twitter do Jason Isso mesmo, do Jason O primeiro e único campeão Do torneio oficial De Clash Royale Isso daí, desenvolvido pela Supercell E o cara foi o primeiro campeão Desbancou todo mundo com um deck Muito top e muito simples E aí cara, eu pensando Como vocês queriam Conversar com ele, o que vocês queriam perguntar A ele, eu resolvi fazer Alguns questionamentos pra ele, uma entrevista Escrita pelo Twitter Que é o canal mais fácil De entrar em contato com ele, a Supercell divulgou Todos os youtubers seguiram, como você viu ali E aí ele tá divulgando o trabalho dele Referente ao jogo, né? E todo o projeto futuro que ele tem Lá no Twitter Então, eu resolvi fazer aqui Algumas perguntas pra ele Entrei em contato com ele Ele via DM Primeiro via Twitter normal O cara foi super simpático Mandou eu conversar por DM Com ele por DM, tranquilamente E aí eu entrei em contato Conversando com ele A gente combinou ali Eu mandei algumas perguntas E ele falou ali Quando possível eu vou te responder Porque eu tô muito ocupado Ultimamente tá bem corrido pra mim Vários compromissos Mas assim que puder Entre hoje e amanhã Se possível Eu respondo pra você E foi o que ele fez Vocês vão ver ali Daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês na tela também Aqui eu tô mostrando um pouco da tela Do Twitter dele Se você quiser seguir ele lá Tá aqui ó O Twitter dele oficial E o Clash Royale segue Chief Patch O presidente da Supercell Todo mundo segue ele E tá ajudando ele também Por conta de ser o primeiro campeão do torneio Ele tem todo um glamour aí Que envolve essa situação E esse posto que ele tem hoje né rapaziada Quem não queria ser o primeiro campeão Do torneio oficial do Clash Royale Cara é muito top Muito top Imagina o que ele tá sendo procurado rapaziada É isso daí Esse aqui foi o deck Que ele foi campeão Então é um deck simples Qualquer pessoa Consegue fazer esse deck E consegue chegar aí Ao mesmo nível que ele É só poder treinar ali Ele falou que tem Muito tempo de treino Algumas dessas cartas Ele joga desde o começo Como você vai ver No conteúdo aí Na entrevista Aqui foi como eu entrei em contato com ele Via DM E aí eu troquei algumas mensagens com ele Pedindo pra conversar Me apresentei é claro E aí ele falou Tranquilo Não tem problema Só tô muito atarefado agora Tô meio complicado Mas assim que puder Eu te dou um toque E aí eu fiquei esperando E aí do nada Um dia ele me mandou Uma mensagem falando Cara pode mandar Me manda que eu vou tentar responder Entre hoje e amanhã À noite e tal E aí eu falei Beleza Mandei as perguntas Falei Quando possível Quando possível aí pode responder Tá tranquilão E aí Cara Muito top Porque o cara é muito humildade O cara é realmente aquilo lá Que a gente viu lá Bem tranquilão Bem humilde Mas atende a galera Rapaziada No Twitter Tá trocando ideia com todo mundo Todos os youtubers Todos os jogadores Que vão trocar ideia com ele Troca ideia tranquilamente Então Vamos parar aí De conversinha Né rapaziada Aquelas foram as perguntas Que estavam em azul Foram as perguntas Que eu fiz pra ele E aqui em cinza Foram as perguntas As respostas dele Sobre os questionamentos Que eu fiz pra ele E aí ele desejou ali Sucesso e tal E aí eu respondi aqui Pedindo pra ele mandar Um vídeo pra gente Mas até agora Eu não consegui Porque ele realmente Tá na correria maluca Ele não mandou Mas se ele mandar Eu trago pra vocês Depois também Beleza rapaziada Então é isso daí Essa foi a troca de diálogos Que a gente teve ali E agora eu vou trazer pra vocês Pergunta e resposta Uma a uma Traduzindo pra vocês O que foi que ele disse Sobre os meus questionamentos Espero que as minhas perguntas Sejam as mesmas Que vocês tinham pensado Em perguntar pra ele E que seja A resposta satisfatória Pra vocês Beleza rapaziada Então é isso daí Vamos dar uma olhadinha Aqui no que o Jason Respondeu pra mim Os seis questionamentos Que eu fiz E mais um recadinho Pra vocês brasileiros Primeira pergunta Que eu fiz ele pra ele Quanto tempo você joga Com esse deck Você acha que ele pode Ser considerado Um deck perfeito E ele respondeu Que algumas das cartas Ele joga desde o início Mas nessa formação Específica Desde o início Do nível 7 Nível 7 Ele chegou ali E começou a jogar com ela Mas que ele não considera Um deck perfeito Nem próximo disso Mas é muito bom A segunda pergunta Que eu fiz ali pra ele Foi Quando chegou ao torneio Do Clash Royale Você acreditou Que poderia ser o campeão? E ele me respondeu Quando eu cheguei lá Eu vi todas as pessoas Eu realmente não esperava Que pudesse ganhar Muito top né rapaziada O cara é sincero ali Tranquilão E responde na boa Realmente ele não pagou De bonitão Falou Não eu vou ganhar Ele realmente Não achava Que ele ia ser o campeão Eu perguntei aqui A terceira pergunta Que eu fiz foi Você perdeu alguma batalha Na fase anterior Do torneio Classificatório né Aí ele falou Na qualificatória Minhas estatísticas finais Foram 17 vitórias E 7 derrotas E ele encontrou Alguns caras Usando o mesmo deck Que ele Isso foi engraçado também Mas ele perdeu 7 Rapaziada Mas ganhou 17 A próxima pergunta A quarta pergunta Que eu fiz pra ele foi Qual dos seus oponentes Na fase final Deixou você mais preocupado E por que Ele respondeu Que ele achou Ele acha que estava Mais preocupado Com a semifinal Contra o Elf Porque ele não tinha tempo Não teve tempo Pra assistir ele Nem ver o jogo dele Como ele jogava E etc Então ele complicou Um pouco mais pra ele Deu medo né Pra ele A quinta pergunta Em algum momento Você pensou em fazer Mudanças no seu deck Ou estava confiante De que nenhum oponente Pudesse destruir o seu deck E ele respondeu Eu estava pensando Em mudanças Mas eu não me importava Muito com os resultados Finais Então eu não me estressei Me estressei muito Sobre o que mudar Ou não Isso daí é bacana Né rapaziada Ele confiou A sexta e última pergunta Muitas pessoas no Brasil Dizem que você deveria Criar um canal no Youtube Você considera Essa possibilidade? E ele falou Eu tenho recebendo Muito mesmo Muitos pedidos Mas é improvável Que eu faça um Depende de como Outras coisas Que eu estou planejando Aconteçam Provavelmente Ele deve fazer Alguma coisa relacionada A lives No Twitch E etc É isso aí rapaziada E no final Eu deixei pra ele Uma mensagem Deixe uma mensagem Para os fãs brasileiros E ele respondeu Obrigado a todos Pelo apoio Tem sido incrível Ver os jogadores De todo mundo Torcendo por mim Muito bacana Né rapaziada Muito show de bola O moleque é muito Muito firmeza mesmo E parabéns pra ele Muito obrigado Do Jason Tamo junto Rapaziada Se você é novo No canal Se inscreve agora mesmo E deixe o seu like Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto